Domingo 2 de abril, vamos acompanhar imagens aqui, direto de Serrota, da sangria do aço de Itucunduba que está levando muita água aqui rumo ao buracão belíssimas imagens para você da água descendo, vai passando aqui para o buracão para depois escorrer para dentro do rio Itucunduba Música Música Vamos lá. 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 Vamos lá.